Não há nada que você me faça pra que eu te ame mais Não há nada que você me diga pra que eu te esqueça Você é a maior prova do carinho e do cuidado Desse Deus que te fez pra ser só meu Depois de sonhar com teu sorriso eu acordei e vi O teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Gerações futuras vão saber sobre mim e você As muitas águas não podem apagar o nosso amor Nem os rios afogá-los Onde você estiver é só chamar Que eu também vou Meu amor Meu eterno namorado Depois de sonhar com teu sorriso eu acordei e vi O teu nome estava bem guardado e protegido em Deus pra mim Você é o sonho mais real que Deus me fez viver Gerações futuras vão saber sobre mim e você As muitas águas não podem apagar o nosso amor Nem os rios afogá-los Onde você estiver é só chamar Que eu também vou Meu amor Meu eterno namorado Corre na tua direção Na direção Na direção Do teu sorriso Nos teus braços Pro teu coração Nos teus sonhos Pra tua visão As muitas águas não podem apagar o nosso amor Nem os rios afogá-los Onde você estiver é só chamar Onde você estiver é só chamar Que eu também vou Meu amor Meu amor Meu amor Meu eterno Meu eterno namorado Meu amor Meu grande amor Meu grande amor Meu eterno namorado